E o Brasil, hein? Vem aí o Brasil com reais chances de medalha, é uma medalha difícil, a gente não nega aqui na nossa transmissão, mas tem chances sim, o Brasil de medalha no revezamento 4 por 100 metros, nado livre, vai brigar contra grandes equipes, contra Rússia, Estados Unidos, Austrália, a equipe americana que é a recordista mundial, a Rússia que é a recordista do campeonato, e vem aí, Nicolas dos Santos, César Cielo, que não, né? Tá aí o revezamento brasileiro, ó, Nicolas dos Santos, César Cielo, Marcelo Tchelighini e o Nicolas Oliveira, que vai fechar o revezamento para o Brasil, boa sorte para os meninos do Brasil no revezamento 4 por 100 metros, né? Aproveitando a marola aí no começo, mas vamos lá, aqui realmente o Brasil tem que não só superar um dos três revezamentos que estão na frente, mas também segurar a França, que deve largar muito bem aqui, dois grandes nadadores no começo, É possível que a França passe uns 200 metros na frente, ou muito próximo. Tá aí a saída, Brasil na raia número 6, hein? Brasil com o revezamento com o Nicolas Santos abrindo o revezamento para o Brasil, e é o terceiro de cima para baixo, o revezamento brasileiro, revezamento do Brasil que quebrou o recorde sul-americano, que já durava 12 anos, né? Hoje bateu 3-0-8-71, vamos ver se o Brasil com o quarto melhor tempo das eliminatórias fica, olha o Brasil na terceira colocação com o Nicolas Santos. Vamos lá, Brasil, raia 6 para o revezamento brasileiro. O Brasil optou por abrir muito, um nadador de forte revezamento, né? O Nicolas Santos, o César Cielo, a França também, já a Austrália, né? Vem o nadador na primeira colocação, primeira porção não tão forte. E olha aí, o Brasil agora saiu dos três primeiros, né? Lembrando que o Brasil está na terceira raia de cima para baixo, né? Agora com o César Cielo nadando, e a expectativa é de que o Brasil recupere aí uma das três primeiras colocações com o César Cielo nadando. Já está nadando muito forte o César Cielo, hein? César Cielo nadando muito forte. Olha aí, já a Rússia vem em primeiro, a França em segundo, a Itália em terceiro. Mas o César Cielo, do jeito que ele está nadando forte, ele vai deixar o Brasil entre os três primeiros colocados no revezamento, não tem a menor dúvida disso. É que o Brasil ter chance, medalha, tem que passar aqui, o César Cielo tem que deixar o revezamento entre os três. Ele já vai assumir a primeira colocação, o César Cielo está brigando pela primeira colocação, hein? Está brigando pela primeira colocação, o Brasil assume a primeira colocação com o César Cielo na piscina. Ele é espetacular, né? E agora Marcelo Tchereguini para o Brasil. Responsabilidade é grande do garoto Tchereguini, porque ele recebeu com o Brasil em primeiro, hein, Pedro? É verdade, é importante para o Cielo deixar o Brasil em primeiro, porque depois tem o Tchereguini, até que está mais jovem, até que está, pelo menos também, mas mais jovem. E o Nicolas também, atleta muito forte, mas o Brasil tinha que estar bem posicionado, porque a Austrália vinha com atletas muito fortes, Estados Unidos vêm com atletas fortes. É, e agora a equipe brasileira caindo para a terceira colocação, perdeu mais uma posição o Brasil, hein? Nesse momento está brigando ali pela terceira colocação, vamos torcer para o Brasil continuar em terceiro. Olha aí o revezamento russo na primeira colocação, o Brasil permanece em terceiro lugar, hein? Pode pintar uma medalha de bronze. E agora, para a Rússia, fechando o revezamento, nós temos o Danilo Isotov, ele que foi prata dos 200 metros a do livre, está nadando muito forte o Danilo Isotov. E para a França, a gente tem nesse momento o Yannick Agnel fechando o revezamento. Olha o Brasil, continua na terceira colocação. Brasil com o Nicolas Oliveira na piscina. Brasil vem com o bronze, vem para brigar pela medalha de bronze, vem se mantendo na terceira colocação, é a última virada. Vamos para os últimos metros de prova, vale a nossa torcida. Olha o Brasil lá no alto da piscina, com o Nicolas Oliveira brigando pelo bronze. E o Brasil acaba ficando com o bronze. Medalha de bronze para o Brasil, a primeira medalha brasileira nesse campeonato mundial. A França fica em primeiro, a Rússia fica em segundo. E o Brasil terminando, olha os meninos do Brasil, olha o Nicolas. Todo mundo vibrando com essa medalha de bronze. Pedro Monteiro. É, a gente falava dos revezamentos que estavam com as três primeiras colocações, Estados Unidos, Rússia e Austrália. Eu fui ver daqui a lista, quase esqueci da França. Quando eu vi a lista da França, eu falei, opa, finalzinho. E aí o Brasil com 3,5, 74. Ficando na frente dos Estados Unidos, de Austrália, de Itália, outras grandes equipes da natação mundial. E a França quebrando o recorde do campeonato, estraçalhando o recorde.